No Cazaquistão, é dia da autópsia no espécime removido de Alandján. A doutora Virginia Baldwin chega ao laboratório de patologia. Obrigada. A intérprete da doutora Baldwin a apresenta ao professor Direkonov, patologista-chefe do sul do Cazaquistão. Eles estavam ansiosos para conhecê-la. Muito obrigada. Se a doutora Baldwin descobrir que o espécime é um teratoma e não um fetus em feto, será uma má notícia para Alandján. Os teratomas podem ser malignos, ou seja, ele corre um risco razoavelmente grande de desenvolver câncer nos próximos meses ou anos. Minha nossa! Deus do céu, mas isso é incrível! Isso foi tirado do abdômen do menino de sete anos. É uma das coisas mais incríveis que já vi. Já li a respeito, mas nunca tive a chance de ver um. A primeira impressão é de algo que tentava ser um ser humano. Isto aqui parece um braço, e isto aqui parece uma mão. Aqui vemos um, dois, três, quatro, cinco dedos, e dá para ver uma unha num deles. Isto aqui parece que ia ser uma perna, embora vejamos só quatro dedos. Mas parece que há unhas aqui também. E duas outras coisas que podiam ser pernas, ou um braço, mas não está muito claro. Parece que ia ser uma perna, ou talvez um braço. Há uma unha numa espécie de dedo. Isto aqui talvez fosse virar um rosto. Dá para ver uma estrutura que poderia ser um olho. E o outro olho talvez esteja aqui atrás. Embora não dê para ter certeza. Há uma outra estrutura aqui. Pela aparência que tem, provavelmente era um escroto. E concluímos que talvez fosse um menino. Para mim é uma espécie parasita humanoide. Mas não uma forma humana completa. E por definição, trata-se de um fetus em feto. E não um teratoma, que é um tumor. Embora as características humanoides deixem entrever a provável aparência do espécime, um fetus em feto não tem órgãos internos próprios e não sobrevive fora do hospedeiro. A doutora Baldwin examina o interior para confirmar isso. Vou verificar se há algum sinal de uma cavidade abdominal que pudesse conter órgãos. O interessante é que não há nenhuma cavidade corporal. Não há peito nem abdômen. O curioso é que quando coloquei meu dedo aqui em cima, onde o cérebro deveria estar, ali está meu dedo. É uma espécie de envoltório cerebral sem cérebro que veio parar aqui em cima. Esse osso duro é o que resta da base do crânio. Não tem vida própria. Assim que é removido da criança, o tecido morre. Assim como acontece quando removemos o apêndice, o tecido morre. Só sobrevive porque extrai a nutrição do outro gêmeo. Ao cessar, ele deixa de viver como um tecido. Nunca foi um ser humano. Talvez no futuro façamos uma pesquisa com os pais do menino. Talvez possamos encontrar algo interessante no histórico médico infantil que explique essa anormalidade. Acho muito interessante a ideia de estudar a família. Mas toda a literatura que há sobre esses gêmeos anormais não indica nenhuma predisposição no histórico familiar. A mãe não é culpada. Foi um acidente que ocorreu no desenvolvimento dessa gravidez. A doutora Baldwin confirma que o espécime é um fetus em feto. O prognóstico para a Alain Jum é bom. Não há risco de câncer e nenhuma chance de que essa anormalidade aconteça de novo. A tarefa seguinte é dar a boa notícia à família de Alain Jum e tranquilizá-los. A patologista volta à casa de Alain Jum. Ela consegue conversar em particular com sua mãe, Punhara. Agradeço por ter vindo de tão longe ver a mim e ao meu filho. É uma honra conhecê-los e fico feliz pela oportunidade. Minha pergunta é, por que aconteceu isso? Eu sou saudável, meu marido é saudável. Por que aconteceu isso com ele? Por que precisou ser operado? Não posso responder a isso com certeza. Mas sei que você e seu marido não tem culpa do que houve com o Alain Jum. Então agora ele vai ficar bom? Eu posso parar de me preocupar e de pensar sobre isso? Não se preocupe com o futuro de Alain Jum. Ele vai ser saudável e terá filhos normais. Depois que vi o feto, não consegui dormir. Não podia tirá-lo da minha cabeça. Até hoje me dói muito lembrar disso. Fico me perguntando, por que aconteceu? O que eu fiz de errado? É muito importante que acredite quando digo que você não teve nenhuma culpa. Não tinha como evitar. Não tinha como evitar. E nada que você pudesse ter feito para parar. Muito obrigada. Sou uma mulher de sorte. Você veio do Canadá só por causa do meu filho. Minhas portas estão abertas. Seja minha convidada. Minha irmã, tronco. Gulnara agora poderá dizer à sua família que aquilo não é hereditário. Uma sombra de sete anos deixa sua vida. Sarah e Haas também esperam um futuro com ansiedade. Já se passaram quatro semanas desde o procedimento. E o estágio crítico foi superado. Ainda não faz sentido. E não vai ser uma mulher. Obrigado.